Olá, sejam bem-vindos ao canal. E eu quero dar as boas-vindas para você que nos acompanha e para você que está chegando agora. E uma das notícias que mais circulam na internet, em blogs internacionais, por causa dessas mudanças climáticas que estamos presenciando ultimamente, e sobre os sintomas que afetam o nosso corpo, a nossa mente, a forma que pensamos, sentimos e agimos, e talvez você pode estar se perguntando por que está se sentindo tão cansado, talvez tendo dores de cabeça, sonolência, entre outros sintomas. E se você não sabe, tudo isso é reflexo de tempestades solares. E é muito importante ter o conhecimento de divulgar essas informações para nossa melhor compreensão. E no vídeo de hoje você vai entender os motivos e as causas dessas mudanças climáticas e o que elas nos afetam e nos beneficiam. Quando o vento solar escapa do Sol, ele entra no espaço e o vento altamente carregado acelera o campo magnético da Terra, em uma bolha protetora, e isso causa atrito aqui na Terra. Inclui flutuações na rede elétrica, interrupções nos sistemas de navegação, impactos em ondas de rádio de alta frequência, possíveis danos aos satélites em órbita da Terra, extremas variações climáticas, confusão de mamíferos nas praias, Quando a bússola interna fica fora de sincronia, ela também afeta a energia humana e todo o campo, em particular, aqueles que são altamente sensíveis à energia. Pesquisas descobriram que as tempestades geomagnéticas podem nos levar a experimentar enormes mudanças de energia, já que nosso campo eletromagnético humano absorve elementos celestes que chegam e que podem nos alterar e transformar a nível celular, como seres humanos mutáveis. Sabe-se que as tempestades solares afetam nosso ritmo no fluxo cotidiano, 24 horas, nosso relógio biológico interno, que controla nossos tempos de sono e vigília. Isso ocorre porque a nossa glândula pineal é afetada pela energia eletromagnética, produzindo um aumento de melatonina, perturbando, assim, nosso sono e jogando nossa intuição e orientação inerente fora de sincronia. Portanto, podemos nos sentir confusos, desorientados, esquecidos e lentos. E sofrer com padrões de sono interrompidos, exaustão, sonhos lúcidos e também podem ter uma melhor intuição e percepção psíquica. Nossa glândula pineal, chamado de terceiro olho, sente a luz que está associada à iluminação. O sol impacta diretamente a glândula pineal e as tempestades solares aumentam a consciência psíquica, influenciam a expansão da alma e ativam a consciência. Quando nosso terceiro olho está totalmente aberto, nós temos a capacidade de ver as coisas que normalmente não são visíveis a olho nu, como eventos passados e futuros, formas de pensamento, energia e espíritos. E os sintomas mais comuns que as pessoas experimentam durante as tempestades solares são dores de cabeça, pressão, sentindo-se sem sorte ou desequilibrado, flashes, tonturas, náuseas, exaustão, dificuldade em enfocar, confusão, mente nebulosa, esquecido, itens temporariamente extraviados, perdidos, distúrbios de padrões de sono, ansiedade, estresse, irritabilidade, tristeza, nervosismo, preocupação, medo e sobrecarga. E sabendo de tudo isso, uma maior conscientização, a intuição aprimorada, insights que parecem aparecer de lugar nenhum. dificuldade em rastrear o tempo ou você se sente muito lento ou em grande velocidade. Mais perceptivos à sincronicidade, ou seja, certos padrões numéricos aparecendo e um dos mais comuns é olhar o relógio e ver a hora igual, como 11, 11, 20, 20, enfim. premonições, sonhos intensos ou pesadelos, lutas com comunicação, dispositivos eletrônicos bagunçando, a razão de muito do que foi dito é que a nossa vibração pessoal está em uma frequência muito mais baixa que a vibração da nova energia que chega do sol do universo. E para se beneficiar da mudança de energia e elevar a nossa vibração de modo a elevar a consciência e aliviar quaisquer sintomas negativos, nós podemos fazer o seguinte. Primeiro, beber muita água filtrada, de preferência, água solarizada. Evite água da torneira. E em um dos vídeos aqui no canal, eu ensino a fazer isso. Tome banhos de água salgada, se possível. Medite e permaneça consciente de pensamentos, sentimentos recorrentes. Evite a cafeína e o álcool. Passe tempo na natureza. Consuma alimentos altamente vibracionais como frutas e legumes. Lembre-se de que tudo no universo é feito de energia e que o pensamento e a intuição conscientes podem alterar instantaneamente a forma como pensamos e sentimos. Então, respire profundamente, perdoe, solte, entregue-se. Pratique gentileza, compaixão, aceitação e empatia. Permaneça consciente de pensamentos e sentimentos recorrentes. Quando possível, desconecte-se temporariamente da tecnologia e de qualquer coisa que pareça energeticamente tóxica ou drenante. Ouvir músicas com a frequência de 432 Hz, como músicas de reiki, meditação, batidas binaurais, músicas clássicas, podem realmente ajudar a equilibrar e limpar os campos de energia durante tempestades espaciais. Fluxos de vento solar causam auroras ou luzes do norte para o corrente. Então, há uma grande possibilidade de que eles sejam testemunhados ao redor do círculo ártico em direção ao meio até o final de semana. Eles geralmente podem ser vistos uma hora antes de nascer do sol ou aproximadamente uma hora ou duas após o pôr do sol. Você é a luz da Terra e nós somos o evento como a consciência coletiva. Este vídeo é compartilhado com amor por Michele Vernier. Desejo bênçãos para a sua vida. Se você gostou do vídeo, então inscreva-se no canal, clique no sininho para receber notificações de novos vídeos, contribua com a nossa comunidade deixando seu comentário ou a sua sugestão de algum tema que você quer assistir aqui no canal. É muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Curta, compartilhe. Gratidão por nos acompanhar. Música Legenda Adriana Zanotto